Olha isso, gente. Olha que vida boa. Olha isso. Olha aqui, a Bela só no Danone. No Danone, monitorando a Noah. O outro lá, ó. Lambeno, que ama. E esse daqui? A dança do Siri. A dança do Siri. Tá comendo a teoria do índice. É, ó. E aqui, ó. Dá beijo, papai. Olha lá o Scott louco. Dá beijo, papai. Dá beijo. Não quer. Foi? Ó, olha a savaninha lá. Só de olho, ó. Só na savaninha no nada. Mãe, vem você. Vem, meu amor. Vem, meu chuchu. Vou entrar. Se você entrar, eu entre. Fazer glu-glu. Fazer glu-glu? Glu-glu é eu e teu pai. Sérgio Malandro. Oi, Scott. Vem, guarda a cara louco. Vem, cara louco. Vem, cara louco. Vem, papai. Vem aqui, papai. Aqui, aqui, ó. Já desesperou. Já desesperou. Vem. Já desesperou, gente. Pula. 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 Vai. Pula. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, descorregou. Aê. Olha lá, gente. Aqui, ó. Pula. Hehehe. Aqui.